Conselheiro Nebias, Francisco Glicério e Avenida Poço Pena, aqui em Santos, linha 30, ao lado da estação do VLP, Conselheiro Nebias Unimes. E linha 30 também no sentido Orquidário, linha 906 e 936, cruzando a Conselheiro Nebias, linha 40, 906 para Cubatão, 155 e 957, olha o Expresso Luxo indo para o Jabaquara, São Paulo. Linha 152, linha 934 EX, 918, olha a linha 17, olha o VLT 022, chegando da estação Porto até aqui a estação Conselheiro. Linha 154, Linha 30, e o Minha 154, olha o Minha 154, e o Minha 155, Expresso Luxo chegando do Xabaquara, São Paulo, indo para a ponta da praia, olha o PLT, voltando novamente para a Estação Porto, por causa das obras do PLT, ele só faz esse trajeto, Porto, Estação Conselheiro, e do outro lado é o que vai para São Vicente. E olha, a segunda fase do PLT, que vai vir da região central de Santos, está praticamente acabado, aqui já está tudo feito. Só faltam alguns arremates lá na região central, que aliás eu tenho vídeo no outro canal, das obras, do andamento das obras, mês a mês, e segundo a MTU, a partir da segunda quinzena agora de setembro, dia 16 em diante, já começam os testes de sistemas do PLT na segunda fase, para passageiro, para a população, só a partir do primeiro semestre de 2025. Finalizando, nesta manhã de quinta-feira, 934X, Terminal Tatico, Praia Grande, até o próximo vídeo galera, se inscreva no canal, deixe seu like, e valeu demais!